E aí galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Lucas e no vídeo de hoje a gente vai falar da primeira partida da semifinal da Libertadores em 2021 entre Atlético Mineiro e Palmeiras. A partida foi bem disputada, certo? E o Atlético Mineiro teve as melhores chances da partida. O Atlético Mineiro tinha até um ataque muito forte com o Hulk e Diego Costa e um bom meio campo também com o Zarate e o Inácio Fernandes. A escalação do Palmeiras foi bem defensiva e bem contestada pela falta do Danilo, pela falta do Wesley como atacante principal de correria ali. Ele escalou o time bem defensivo, colocou o Felipe Melo junto com o Rafael Veiga no meio campo e deixou o Rafael Veiga separado como o único armador. Ele deixou o Dudu e o Rony no ataque. No primeiro tempo o Dudu quase não tocou na bola, não jogou absolutamente nada, foi muito fraco. O Zé Rafael estava muito mal na armação das jogadas. Ele até conseguia fazer uma contenção boa, mas ele acabava perdendo a bola e devolvia para o adversário. O Rafael Veiga se arrastou em campo durante toda a partida, desde o primeiro tempo até o segundo tempo, não jogou absolutamente nada. Muito ruim mesmo, muito devagar, muito lento. Ele trabalhando sozinho também ali como o meu armador principal ali, provavelmente sobrecarregava para cima dele ali. Infelizmente ele não jogou nada. No primeiro tempo o Piqueireza também não jogou absolutamente nada, tanto é que o lançamento foi nas costas dele. Ele não conseguiu acompanhar o cara que recebeu. E o cara que recebeu tocou para andar e o Gustavo Gomes fez a falta ali, que hoje não é o pênalti que o Hulk perdeu. Os dois times não tiveram grandes chances assim, a não ser o Hulk mesmo que bateu o pênalti na trave e perdeu o gol. Não teve umas defesas muito, acho que não teve nenhuma defesa de nenhum dos goleiros. Tanto o Everton fez uma defesa, não pensou fazer nada. Daí, no segundo tempo, o Abel Ferreira começou a fazer algumas alterações do time para dar um pouco mais de dinamismo. Ele tirou a Luiz Adriano e colocou o Davidson e tirou o Wesley no lugar do Dudu. Foi isso mesmo. Daí o Wesley tem que tentar uma coisinha ou outra ali, mas também não deu em nada. O Palmeiras, na minha opinião, o Abel Ferreira, ele entrou para empatar a partida, para começar com 0x0 e acabar com 0x0 e conseguiu. Ele entrou muito retrencado o time, muito mal mesmo. O nosso melhor jogador foi o Luan, o zagueiro. Foi melhor mesmo, ele jogou muito mesmo. O melhor jogador do time. E ainda bem contestado por muitos palmeirentes, mas ele é um bom zagueiro. Mas, infelizmente, às vezes ele comete muitos erros ali. Mas, ele foi uma boa partida, foi o melhor jogador do Palmeiras. Ah, tem o Luiz Adriano também, né? Luiz Adriano, acho que, na parte do ataque, ele acredita que ele tenha sido o melhor ali. Ele, pelo menos, participava das jogadas ali. Ele tentava, pelo menos, roubar a bola ali dos defensores do Atlético. Tocava na lateral ali, tocava com o goleiro. Porque o Rony e o Dudu não jogaram nada. O Davidson não jogou nada. O Wesley, no segundo tempo, também não jogou nada. Daí, ele colocou o Danilo e o Patrick de Paula, no segundo tempo. O Danilo até que encorpou mais o meio-campo do Palmeiras ali. Pra dar mais o poder de passe, pra poder dar uma contenção melhor no time. Mas, aí, tem que ver o que ele vai fazer pro próximo jogo que vai enfrentar o Atlético Mineiro. E, por sorte, vai com o placar 0x0. Ele não tem vantagem nenhuma fora de casa, não se empatar, né? Empatar a partir de 1x1. Qualquer placar, o Palmeiras passa, pelo devido ao gol, fora de casa. Mas, fazer a segunda partida fora de casa, ela dá um pouco mais de... E, depois de um empate em 0x0, ela dá um pouco mais de estabilidade pro time que vai visitar. Porque, ele pode ir lá... E, provavelmente, ele vai jogar retrancado. Porque, se sair um gol lá, ele pode ficar mais difícil pro Atlético tentar alguma coisa. Porque, ele tem que fazer dois gols, né? Não podemos... É, não é aceitável um jogo que a gente fez hoje contra o Atlético. Mas, o placar ainda foi bom. Foi 0x0. Mas, valeu a pena. Vai pra... Vai visitar o Atlético Mineiro na semana que vem. Na terça-feira que vem. Não tem vantagem, a não ser empatar com gols. Qualquer outro placar, vitória do Palmeiras ou vitória do Atlético, classifica cada um. É... Então, é isso aí. Agrade... Ah, o Marcos Rocha também fez uma boa partida hoje também. Boa partida. O Piqueires, no primeiro tempo, não jogou nada. Não jogou nada. Ele tava dando muito... Tava dando muito bote errado. Tava participando pouco do ataque. Mas, no segundo tempo, ele melhorou bastante defensivamente. Participou bastante ofensivamente também. Mas, acredito que, infelizmente, ele não vai ser titular do Palmeiras. Agora, tem que esperar a recuperação do Jorge, que tá desde o ano passado sem jogar. Contratou um zagueiro, um lateral esquerdo, que tá desde dezembro sem jogar. Vai fazer um ano, daqui a pouco, que ele não tá jogando. Fez uma partida. Contratou esse cara aí, que veio do Uruguai. Muito ruim. Vamos esperar, né? Pra ver o que vai dar. Esse é o vídeo de hoje. Tenha uma boa noite. Espero que, na próxima semana, nós podemos... Passar pelo Atlético e ir pra final. Quem sabe, ou enfrente o Barcelona, ou enfrente o Flamengo. Boa noite.